Comunidade de Suku Saburay, posto administrativo maliana, exige companhia Imel Bendric, no dar-in, ato acelera a instalação da eletricidade em Suku. Portavoz Délio Mali Lopes, liga-se conferência em prensa em Suku Saburay, sexta-feira, semana-feira, lamenta a companhia local Imel Bendric, no dar-in, ato acelera a instalação da eletricidade em Suku Saburay, mas agora o projeto é separado. Na verdade, o governo de Suku Saburay, a ato acelera a companhia local Rua Referen. Ainda há tempo, o governo de Suku Saburay, enquanto a companhia Rua Referen, ato acelera a capacidade, a ato acelera a finalizar o projeto, representante veterano Suku Saburay, e a comunhia local Imel Bendric, no dar-in, ato acelera a instalação da eletricidade em Suku Saburay. our vete o veterano, a ato acelera a estado de Catac, a companhia são mere stat quitter disparities em Suku Saburay, percebem que o governo de Suku Saburay não tem fundos para que o governo de Suku Saburay não tem você fan pitch upper than kath魔 e tudo o governo, também tem as realizas. Responde para preocupação, supervisor EDTLP município Bobonaro, Mário de Jesus confirma, e a fulangira que o EDTLP município foi uma semana da companhia referida, mas continua a abandonar serviço. A serviço da lei, a fulera, se quando ele não vai a fulera, ele tem um quadrado, ele tem uma decisão para ele. Quando ele tem uma decisão, ele tem uma decisão para ele, ele tem uma decisão para ele, ele tem um município, ele tem um município. Entretanto, o suco saburai composto-se Aldeia Tolo, haneçam Aldeia Taz, Kossal, no Mabilua, hônia um macainha, hamúduk, atos lima e tunulores em Lima. O seu município Bobonaro, Humberto dos Santos, na RTTL. Há todos os informações factuais não atuais. Se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação para o comentário, não se esqueça da mídia social de Siraceluk.